Eu queria te fazer uma pergunta agora. Tu falou da Kelly Key, vamos para o assunto aí do... Vem cá, o latino morou ou não morou no Jacaré? Caralho, ele morou, você era meu vizinho. Parece que, eu não sei, mas pelo que rola na mídia, é que ele nega que morou lá, é verdade isso? É o que rola na mídia. É, ele diz que morou em Maria da Graça. É o que rola na mídia, né? É, nós fizemos um programa que ele até sacaneou a gente. Nós fizemos um Boa Noite Brasil Gilberto Barro com DJ, DJ Tubarão. E todo o programa tem a reunião de pauta, né? Para dizer o que vai acontecer. Aí estavam os MCs e a reunião de pauta era o seguinte. Todo mundo ia interagir com todo mundo. Cantando, os DJs tocando, a gente interagia na música dos DJs. E quando a gente cantava, o latino se afastou do palco. Ele se encostou lá com o Denis e ficou fora. Aí o Gilberto estava puto e falou, pô, cara babaca, sacaneia ele. Canta o fundão do Jacaré, né? Que ele... Eu recebi o disco de ouro da Furacão com o Julinho DJ da FM Dia. Nesse programa foi até... A gente estava viajando, estava em Belém do Pará. Aí quando eu olho para trás, está minha mãe Jerusa e a Caroline, pequenininha, com cinco anos. Minha mãe não saía de casa para nada, minha mãe andou de avião para me entregar o disco de ouro. E estava o latino. Aí o latino falou, o Serginho é meu vizinho, a gente mora lá em Maria da Graça. Na mesma hora, não, eu não moro em Maria da Graça não, mano. Eu moro no Jacarezinho. Aí ele foi falando para a dona Jerusa, que não sei o quê, porque minha mãe, ele gostava muito da minha mãe. Da minha irmã Márcia também, da Rebeca, que ele ficava alugando a Rebeca lá o tempo todo. Aí ele foi, falou mais um bocado lá e a gente que mora em Maria... Não, eu não moro em Maria da Graça, eu moro no Jacaré. Tanto que quando eu cheguei no Jacaré, uma senhorinha falou assim, caramba, aquele cara negou a gente. Aí, passou umas duas ou três semanas, nós fomos fazer o Boa Noite Brasil. Ele teve essa atitude de não participar comigo, Cidinho Doca, mascote, MC Marcinho. Aí o Gilberto mandou, sacaneia ele, sacaneia ele, canta o Fundão do Jacaré, que o Gilberto já tinha ido lá no Morro. Aí o mascote estava cantando, eu chamava ele, fazia uma rima, chamava o mascote. Eu sou o MC Serginho, vou mandando na moral, eu moro no Jacaré e o mascote. No Vidigal, vem mascote, aí chamava o mascote. Aí eu, eu sou o MC Serginho, vou dizer como é que é. Não moro em Maria da Graça, eu moro no Jacaré. Já que eu estou cantando rap, eu quero te ver sorrindo. Por favor, não me pergunta onde mora o latino. Moro no Fundão do Jacaré. Aí ele ficou um tempo sem falar comigo. Aí depois ele viu que não tinha mais jeito, aí voltou a falar comigo. É, é. Mas o que eu acho legal de você, Serginho, é que você não perde as suas origens, né, irmão? E nós não devemos perder. Por exemplo, eu sou cria de Realengo, eu amo meu Realengo. Não moro hoje mais em Realengo, mas minha família está lá. Sou cria de Realengo, amo Realengo. Foi ali que eu nasci, foi ali que eu fui criado. E eu acho isso muito bacana da tua parte, cara. Você não perde as suas origens, isso é legal. É, eu moro no Jacarézinho mesmo. Eu acho, pô, eu acho muito legal isso, cara. Muito legal mesmo. É, eu estou lá. A gente tem uma função social muito grande. O favelado. Hoje eu ouço muito as pessoas falarem, a favela venceu, a favela venceu. Mas a favela venceu com o cara fazendo merda? É. Não adianta. A favela vai vencer quando o favelado, que teve a oportunidade de se projetar, ia agir com dignidade. Aí sim, opa, a favela, a rapaziada, age na responsa. Então, a favela vence quando o favelado se porta dignamente. Então, os caras que ficam, a favela venceu, a favela venceu e depois vai, rateia, vacila, não tem como. Não tem como a favela vencer. Aí fica difícil. Então, a gente é exemplo para um montão de criança. Com certeza. A gente é exemplo para um montão de criança. Então, a gente precisa ter um caminho reto. Até porque as oportunidades podem surgir para o cara que age errado. Mas vai chegar uma hora que ele não vai andar mais. Ninguém consegue esconder por muito tempo. Por muito tempo. Então, a partir do momento que você está agindo na responsa, está agindo com correção com todo mundo, as pessoas têm pura obrigação de te respeitar, mesmo na sua condição de favelado. No começo da carreira, tinha aquele negócio de que o funk era prostituição, que a menina ficou grávida no trenzinho dentro da favela. E meu pai era jornalista na época. Jornalista. Meu pai era jornaleiro. Jornaleiro. Tinha uma banca de jornal. Eu lia muito a crônica do jornalista Arthur da Tábula. E ele dizia muito... Você pode usar a mesma palavra, dependendo do tom da sua voz, ela pode ser agressiva ou não. Eu posso falar para você. Pô, Fabiano. Aí, você é um cara... Filho da mãe. Como é que você vai fazer uma parada dessa comigo? Já te agredi. Caramba, tu é filho da mãe, mano. Tu é foda. Tu falou que ia fazer e fez mesmo essa parada. Entendeu? Já levou para outro jeito. São formas diferentes de falar. Diferentes. A mesma coisa. E quando nós chegamos para essa coletiva de imprensa, que a gente estava muito estourado no Brasil todo, então a imprensa de São Paulo toda cercou a gente. Um repórter da Folha falou que funk era coisa de marginal. Ele não fez uma pergunta, ele fez uma afirmação. E gozado que, quando ele começou a falar, eu comecei a pensar no Arthur da Tábula, nas crônicas que eu lia dele. Aí ele falou que o funk era coisa de marginal, que o funk era não sei o quê. Denegriu de tudo, de qualquer maneira. A Lacraia já estava puta com ele. A Lacraia, vamos mandar esse cara tomar naquele lugar, vamos mandar ele se fuder. Calma, calma, Marquinhos, calma, que a gente não pode dar mole. E eu buscando, pedindo orientação a Deus do que eu ia falar. Quando ele acabou de falar, eu falei assim, ó, eu vou falar uma coisa para o senhor. É impossível uma menina ficar grávida num trenzinho de funk dentro da favela. Até porque um baile na favela, esse tipo de coisa não é permitido. Nós vamos fazer o seguinte com o senhor. O senhor vai escolher qual baile funk que o senhor quer ir e nós vamos levar o senhor. O que o senhor vê, o senhor comenta. Porque o senhor, como repórter, tem o entendimento que a sua fonte tem que ser uma fonte segura. E com toda certeza a sua fonte não é segura. O senhor deve ter ouvido falar e fui destrinchando dessa maneira. Aí depois ele perguntou qual era a minha formação escolar. Ele falou, caramba, aí você respondeu com dignidade. Se expressou bem. Se expressou bem com a sua formação. Eu não tenho nenhum primário, amigo. Aí ele falou, não acredito você em nenhum momento. Se eu falasse isso com qualquer outro franqueiro aqui, ele ia falar um monte de besteira para mim. E você não. Você teve a serenidade puto por dentro. Mas a gente foi aprendendo a lidar com a diversidade. Respondeu à altura, né? À altura, isso. E realmente o que eu falei é verdade. Eu não falei mentira para ele. Mas aí eu achei que eu consegui me superar. Não sei de onde saiu. O negócio da fonte, de onde eu tirei o jornalista. Eu já tinha ouvido falar isso. Porque o meu pai, ele chegava quatro horas para receber o jornal. Aí ele ficava na banca até seis horas. Eu acordava seis horas, aí ficava de seis às nove para ele subir, tomar um café, dar uma descansada. Aí eu lia tudo quanto é jornal. Aí não tinha nada que ler. Eu ia ler Crônica do Arthur da Tábua. Pô, e dizem que a leitura, cara, é primordial, fundamental. É fundamental. Para a tua expressão, para tudo. A gente... É fundamental. Eu me saí bastante bem das coisas aí, porque a Lacraia não tinha muita paciência. A Lacraia tinha o pavio curtinho. Então, eu... Quando ela falava sempre, quando eu via que ela começava a ficar nervosa, eu já entrava em cima. Isso era o controle dela ali. É. E realmente, isso daí foi o legal da dupla. O legal da dupla foi esse. Eu cuidava dela, eu brigava com ela. Ela nunca brigou comigo, sabia? Eu lembro que ela te chamava de Sérgio. Olha o Sérgio. Ela nunca brigava. Falava em entrevista, né? O Sérgio. Nossa Senhora.